Olá, gente! Seja bem-vinda a mais um vídeo, seja bem-vinda ao canal, vocês estão bem? Gente, no vídeo de hoje eu vou fazer o almoço para as crianças almoçar para ir para a escola e eu resolvi compartilhar com vocês, tá bom? Então, vai ser simples, gente, mas eu queria tanto mostrar para vocês, ó, aqui já está um peito de frango, aliás, aqui tem dois peitos, ó, eu fatiei eles, né, cortei ele assim, depois eu vou mostrar para vocês, eu vou temperar ele, gente, eu vou passar naquele forninho, não sei se vai dar tempo de assar, né, porque já é 10 e pouco, então vamos ver o que nós consegue aqui. Então, gente, para começar, ó, está aqui o peito de frango, isso aqui, gente, eu comprei no mercado, ó, é para fazer, para você colocar no que você vai assar, né, na carne ou no que você quiser. Vem um saquinho aqui, mas eu acho, gente, que eu vou usar o saquinho, sabe por quê? Eu vou colocar queijo ralado no frango e ele vai ressecando, né, então esse saquinho, ele ajuda, né, o frango a não ficar seco, vou abrir aqui para vocês verem. Ó, gente, vem esse saquinho aqui, ó, para colocar o que a gente vai assar aqui, né, Tem esse zíper aqui, ó, para a gente fechar o saquinho, então eu acho que eu vou usar ele, vamos temperar o nosso frango, gente, como isso aqui já está tudo pronto, ó, vem tudo aqui, eu só vou acrescentar só um pouquinho de pimenta do reino, essa aqui, ó, então vamos começar, né? Ah, deixa eu mostrar para vocês como que eu fiz com o frango, ó, eu peguei os peitos de frango, ó, e fiz esses cortes aqui, ó, para o tempero entrar, tá bom? Tchau, 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 tchau. Gente, eu vou lavar minha mão para nós começar a colocar a pimenta. E aí Gente, lembra que eu ia colocar no saquinho, só que ele já veio rasgado, Então não tem como eu usar Então vai ficar aqui mesmo Vou deixar ele aqui e vou levar pra assar Quando estiver pronto eu vou mostrar pra vocês Enquanto isso Eu vou fazer o tempero do arroz Gente, coloquei pra assar Nosso forninho elétrico ali Aquele que eu sempre uso Então aqui, gente, eu vou fazer arroz nessa panela Deixa eu mostrar pra vocês Vou usar essa panela aqui Essa Vou fazer o arroz Eu vou usar esse temperinho aqui Eu nunca usei Resolvi usar ele Eu não sou de usar esse temperinho Esse aqui é produto pra rosto Como eu vou fazer bastante arroz Então vou colocar dois Gente, tá aqui o alho já batido Vou colocar alho E vou colocar Essa vervilha aqui Gente Gente Eu já volto pra mostrar pra vocês Tá? Deixa eu pegar o arroz Gente, já tá aqui refogando aqui, ó O tempero Então o arroz eu guardo nessa tapoia aqui, ó Aí eu uso duas sigelinhas dessa aqui, ó Duas sigelinhas dessa aqui de arroz Porque aqui cabe a bastante gente Gente, se eu não usar duas O arroz não dá Aí quando é a noite Eu tenho que saber de novo, né? Então eu vou usar ela Deixa eu pegar aqui uma vasilha, gente Gente, o nosso arroz tá refogando Deixa eu mostrar pra vocês Eu tenho esses tomatinhos cereja aqui, ó Eu resolvi Só que eu vou ter que esperar, gente O frango assar Pra eu usar o forninho, né? Eu vou fazer ele assado Só que aí eu vou deixar ele já na água Com vinagre Né? Pra ele ir limpando Aí eu depois eu vou assar eles, né? Porque as crianças não vão comer Com certeza, né? Então só eu que vou comer Que eles não gostam Gente, enquanto o arroz vai cozinhando aqui Eu vou arrumar mesa Pra vocês acompanhar Eu vou decorar a mesa, tá? Eu vou colocar os pratos, tá bom? Então, quando ficar pronto o frango Eu vou mostrar pra vocês Gente, ó O arroz já tá pronto Eu vou mostrar pra vocês Vou fazer essa abobrinha aqui, ó Que eu gosto dela E o frango tá assando, né? O peito de frango Então, vamos fazer isso aqui Vamos decorar a mesa Gente, eu tava com abacaxi na geladeira Eu nem lembrava mais Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um suco aqui de abacaxi com hortelã Que é uma delícia As crianças também gostam E nós vamos fazer primeiro aqui a nossa mandioquinha É abobrinha Eu sempre erro, né? Já perceberam, né? Então, gente Eu vou fazer aqui, ó Vou usar azeite Esse alho que já tá aqui batido, né? Vou usar ele E vou usar a pimenta do reino Gente, eu não coloco água na minha abobrinha Porque ela já libera aquele líquido, né? Então eu gosto dela mais sequinha, mais durinha Então, vou fazer assim, tá? Tchau 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 Gente, já fiz o suco A nossa abobrinha tá no fogo Vou mostrar pra vocês como ficou o arroz Nós vamos decorar a mesa agora Ó, gente Olha o panelão de arroz Então, vamos lá pra mesa Vamos decorar Gente, eu vou acender a luz, tá? Ó, aqui eu já separei os pratos Eu vou usar suplá E vou usar também jogo americano Então, gente Eu fiz essa combinação aqui, ó Como eu não tenho pratos iguais Tipo Um jogo completo igual Então eu uso o que eu tenho, tá? Então aqui eu vou colocar O suco nessa jarra Vou deixar ela aqui Que não vai estar junto pra cá E vou colocar, gente Esses jogos americanos aqui, ó Eu vou usar esse aqui E vou usar o suplá também Vamos ver como vai ficar, né? Vamos ver como vai ficar E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí